Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, galera, eu trago uma coisa aqui bem legal que a Maria Braga revelou que joga videogame. Tem um vídeo que ela fala disso, inclusive até no Twitter ela comentou. E eu vou falar sobre isso aqui no vídeo, mas antes, clique em baixo no gostei que ajuda muito o canal. Se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo que segue todos os dias. E é o seguinte galera, perguntou a ela o seguinte, o Mr. Panda, Ana, quais jogos você gosta de jogar no seu PS4? Já jogou o Adelio Adelio 2? Acho que você vai curtir. Tem cavalo, tem que ir para PSK, é muito real. E ela respondeu o seguinte, não tenho jogado tanto porque me falta tempo, mas gosto de jogar Fortnite com meus netos. Isso acabou sendo revelado que ela joga videogame. E no caso do Fortnite até virou zoeira, a Razer respondeu, outras empresas até, pra vocês terem uma ideia. Porque é diferente né cara, é legal a gente ver uma pessoa igual a Ana Braga, por exemplo. Ana Maria Braga. Está jogando videogame. E tem esse vídeo que eu vou mostrar com vocês aqui, que ela fala também que joga bastante e é viciada. Se liga só galera, o vídeo é esse daqui ó, Ana Maria Braga viciada em videogame. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ver. Até porque não tem tanta utilidade, que eu vou assistir junto com vocês aqui. Primeiro vamos ver o vídeo em silêncio, depois eu pauso ele aqui e a gente comenta por cima. Aqui ao meu lado, Ana Maria Braga. Aninho, você recebe muito e-mail com receitas inusitadas? Olha, eu recebo, eu adoro esse negócio de botão, de tecnologia, adoro videogame. Ah é, você é viciada em videogame? Eu sou viciada em videogame, eu tenho todos os consoles de videogame. Eu acho uma delícia quando você precisa pensar, precisa estar com a cabeça muito cheia, precisa desocupar a cabeça. Se você jogar três horas de videogame, seja o jogo que for, seja de guerra, seja de bichinho, seja de corrida, você se envolve tanto com aquilo que abre espaço na sua cabeça. Eu não sei se vocês já testaram isso. Abre um espaço, parece que oxigena o cérebro e a ideia vem, entendeu? Parece que você acha um caminho, uma solução. Pra mim tem esse efeito, né? Braga, Aninho, você recebe? É, pelo que ela falou, assim, é inconvincente. Não dá pra duvidar, não. O engraçado, cara, é que, tipo assim, não faz só receita nem nada disso, né, cara? Joga videogame. E como ela tinha mencionado aqui no vídeo, ela falou que tem um monte de videogame, todos, inclusive. Provavelmente deve ter um Xbox One, um PS4, com certeza. Como ela tinha falado do Fortnite, falou que não tem tanto tempo, talvez ela não jogue muito Fortnite, mas outros games ela deve jogar, por exemplo, campanha e tal. É legal da gente saber isso, uma famosa igual ela, por exemplo, da idade dela jogar videogame, não quer dizer que, tipo, pela idade também não deve jogar mais videogame como se fosse coisa de adolescente. Nada a ver. Até porque hoje em dia é muito normal, seja mulher nova, homem, adolescente, ou homem ou mulher bem mais velho, ou 50, 70 anos de jogar videogame. Cara, isso é super normal. E é muito legal a gente ver isso, porque a gente vê que não é um... Não é aquela coisa que fala, pô, isso aí é de criança. Não é assim que funciona, né? O público é expandido. É tudo. É mulher, é homem, é novo, é mais velho. É muito legal isso, cara. É muito legal a gente saber disso, né? E a gente só queria ver um vídeo dela jogando, né? Só mais um. Esse aqui ela explica aí a entrevista. Legal demais, galera. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre isso. A informação do vídeo é essa mesmo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Me segue no Twitter, no Instagram. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!